Amigas e amigos, nós estamos aqui em Conceição do Araguaia. É esse município que inclusive tem praias belíssimas aqui no sul do Pará. E estamos visitando algumas obras, entre elas o asfalto na cidade. E a gente está fazendo como em vários outros lugares, em parceria com a prefeitura, com o apoio dos vereadores. E aí é importante que todos tenham claro que aqui inclusive o município, o prefeito, é de um partido que não faz parte da nossa base. Mas até pra deixar claro que esse é um programa que muda a qualidade de vida das pessoas, além da paisagem da cidade. Dê uma olhada aqui, ó. Então você tem esta rua. Aqui é uma outra área também, ainda em Conceição do Araguaia. Só que essa área, nessa daqui o asfalto já avançou um pouco mais. Aqui está faltando meio fio e sarjeta. Aqui já está com meio fio e sarjeta. Aqui é uma questão só da sinalização. Mas veja, esse é um programa que desde 2004 nós implantamos e é um programa exitoso. Que tem mudado muito o perfil, tem mudado muito a cara, tem mudado muito a paisagem física, mas a paisagem humana também das cidades. Porque na hora que você prepara, as pessoas começam a ter um pouco mais de cuidado com a frente das suas casas. Daqui a pouco cada um começa a fazer a sua calçada. E você muda exatamente a qualidade de vida das pessoas. É assim que eu acho que a gente constrói uma cidade, constrói um município, constrói um estado e um país melhor. É por isso que eu só tenho a agradecer. Porque isso é feito com o imposto que os paraenses pagam. E eu não poderia deixar de ser eternamente grato. A cada um e a todos. Um grande abraço, amigas e amigos.